Fala e aí galera do canal Edson Tube na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês galera e hoje galera eu vou falar aqui sobre auxílio emergencial mas antes disso se você é novo no canal se inscreve aí no canal ative o sininho que é para você não perder nenhum vídeo deixa o like maroto e bora para o vídeo galera então é uma notícia aí da auxílio emergencial que vai deixar muita gente e da vida e alguns feliz também vou falar aqui porque é aqui ó então galera se aqui é um comprovante de recebo do auxílio emergencial da minha namorada aqui como vocês podem ver aqui ela já recebeu que ela recebe no bolso família daqui ó dia 25 do junho de 2020 é a terceira parcela dela já e aqui a hora e tal 2 e 33 daí tá aqui tudinho né eu tô pegando que eu guardar daqui é só para você ver o cuidado não interessa e aqui o nome do final do início porque já saiu aí já saiu aí o calendário do da terceira parcela né para a galera do bolso família daqui quando ela recebeu 1.200 e aqui tá dizendo com mais coisa mas o que interessa mais é isso aqui embaixo galera deixa eu ativar o pincel aqui ó deixa eu ler aqui para vocês a razão da pandemia do do vírus aí este mês depois sua família vai receber o auxílio emergencial e não o benefício do bolsa família esta será a sua última parcela e e para mais informação e ligue um dois um motivo auxílio emergencial é sobre o vírus aí né como vocês podem ver aqui aqui saiu no comprovante que é da terceira parcela dela aqui esse é a última parcela do auxílio emergencial aí eu não sei se é por causa que vocês não atualizou não atualizaram nada e já tava previsto para sair isso não comprovante você trolagem mesmo ou então se é real isso que vai ser a última parcela não sei o que vocês acham disso aí deixa aí nos comentários e e também porque também tô falando aí que vai ter a quarta parcela tá naquela outra discussão louca né tô dizendo que vai ter até a quinta tem uns que falam que vai ter até a quarta outros falam que vai ser adiado até dezembro novembro tá uma discussão doida realmente se auxílio emergencial e aí é a dor de cabeça de 2020 não tá na porrada eu vou até dar uma bicuda no computador cara aí eu não sei o que é que vai acontecer vocês vão vai ser essa última parcela mesmo ou seja eu vou não adiar então falando aí que tava confirmada a quarta parcela só não tava confirmado o valor da quarta parcela e o bolsonaro ele queria para ter até a quinta parcela só e quanto outros lá do congresso não estão querendo padear até novembro dezembro aí eu não sei o que que vai acontecer como é que vai ficar isso cara e vocês aí como é que vocês estão você já receberam a primeira parcela segunda parcela ou a terceira já saiu o calendário da terceira parcela aí e eu vou deixar postar o vídeo aqui mais tarde assista esse e assista o outro vídeo do calendário da terceira parcela que vai sair já já então esse é o vídeo de hoje que vocês podem ver aí nos comprovantes do ensaio isso não sei se saem todos que tá saindo do bolsa família ou só de alguns ó esta será a sua última parcela para mais mais informação ligue um dois um e daí tá dizendo aí que é a última parcela Bora ver que que vai acontecer se realmente é a última ou não aí como eu disse vai deixar muita gente triste porque tava ganhando dinheiro em casa sentado dormindo né e vai deixar também alguns felizes porque aqui tem que tipo assim ser a última parcela é sinal que vai voltar as coisas normal né a alguns estados aí já estão quase se normalizando já daí voltando normal as pessoas que vão ficar alegre vão por cara que vão poder trabalhar de novo e ganhar muito mais do que ficar só em casa ganhando só seu auxílio aí que tem muita gente que ganha muito mais trabalhando do que ficar só em casa com seu auxílio e também vai deixar outra gente outras pessoas brabo aí também por causa do que que elas vão querer para os o povo ficar preso em casa que você tem na cabeça mas cada um segue sua vida aí valeu para assistir até aqui até a próxima tamo junto galera e assiste outro vídeo do canal aí E aí